É o DJ Z caralho Budeu, inspirei Ai ai ai, mandelão de verdade é só com ele porra, DJ D5 Nem adianta copiar porra, pede pra fazer um feat Esse é o DJ D5, só putaria, só bruxaria, arritmada naquele espelho Ai mané, respeito moço Ela só tem dizer, cê já vai pra baile de favela Só tem dizer, cê já vai pra baile de favela Se esfrega, se esfrega, se esfrega na ponta da praça Ela trava a buceta na ponta da pica Na ponta da pica Na ponta da pica Trava a buceta Na ponta da pica Trava a buceta Ela só tem dizer, cê já vai pra baile de favela Só tem dizer, cê já vai pra baile de favela Se esfrega, se esfrega, se esfrega na ponta da praça Se esfrega, se esfrega, se esfrega na ponta da praça Na ponta da pica Na ponta da pica Na ponta da pica Se esfrega, 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 se esfrega. Obrigado.